CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG E ganhe 40% de bônus Rapaziada, me vieram esse vídeo aqui Onde disse que você nunca mais Precisa ter uma M44 HAL Se você não tem dinheiro pra comprar uma HAL e você gosta Você não precisa, pode fazer uma fake HAL Quero entender o que é isso Vamos lá, ele tem dois novos itens Adesivo da HAL e a M44 Da coleção da NUK Tem uma já com o adesivo da HAL Esse adesivo é caro, isso mesmo Ele vai encaixar, mas será que fica parecido Dentro do jogo? Ficou bonita Ficou interessante, realmente, é semelhante Tá, beleza, vamos testar isso Eu tenho um adesivo desse O adesivo vale 1600 dólares Não vale a pena eu gastar, mas Mas, mas O nome da skin é Perigo Radioativo Ela é bem cara, custa em torno de 400 dólares Pra comprar na grana Você vai gastar uns 300 E o adesivo é esse daqui Uivo da madrugada Que custa 1600 dólares Ou seja, essa brincadeira vai sair quase 2000 dólares Uma HAL original Uma HAL Factor New Sem ser StatTrek Óbvio Essa é uma M44 HAL original Eu não vou ser burro, não vou comprar a skin E gastar meu adesivo Vou fazer tudo através de plugin aqui Mais inteligente E ó, essa é a skin Perigo Radiação Bonita É bem bonita por sinal Bem bonita mesmo Eu gosto Vamos colocar um sticker Acho que é no slot 2 É, segundo ele É isso, mano Não fica zoada não Fica da hora Parece uma HAL Um pouco assim 10% Vale a pena fazer Não vale a pena você gastar tão caro no adesivo pra fazer isso daqui Com 50% do valor do adesivo você compra uma skin muito legal Muito mais legal que essa daqui Agora Se você pechinchar aí E você achar essa skin já com esse adesivo colado Sem muito overpay E existem algumas por aí Aí vale a pena Aí no geral Não gostei não Gostei não